ESA ou ESPSEX? O que é melhor pra você? Então fica ligado aqui nesse vídeo que a gente vai falar sobre essas duas escolas de formação militar pra que você possa ter as melhores informações pra escolher qual o melhor caminho na sua vida. Antes de mais nada, você não pode esquecer de deixar o seu like aqui. Afinal de contas, tem muito conteúdo bizurado aqui no canal pra você, não é verdade? Você que tá pensando em fazer a prova do concurso da ESA ou do concurso da ESPSEX, você tá no lugar certo. Aliás, ESA e ESPSEX, pessoal, são escolas de formação militar diferentes. A ESA é a Escola de Sargento das Armas, tá? Ela que dá início, ela que forma o futuro sargento de carreira do Exército Brasileiro. Enquanto que a ESPSEX é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ela que dá início à formação do futuro oficial combatente de carreira do Exército. Lembrando que a formação do oficial são cinco anos. Um ano é na ESPSEX e quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras. Enquanto que a ESA, né, a formação são de dois anos, tá bom? Então, o sargento se forma em dois anos e o oficial, ele se forma em cinco anos. E a primeira coisa que você tem que saber é que uma escola não é melhor do que a outra. São escolas diferentes. Então, a gente não pode dizer que a ESA é melhor ou pior do que a ESPSEX. Que são escolas diferentes, que têm estruturas diferentes, que têm finalidades diferentes. Uma forma o sargento, outra dá início à formação do futuro oficial. Então, dito isso, você tem que entender também uma outra coisa. O sargento, ele não é melhor ou pior do que o oficial, tá bom? E o oficial também, ele não é melhor ou pior do que o sargento. São militares que têm funções diferentes, que fazem coisas muitas vezes que são parecidas, mas também que têm funções diferentes ali na tropa, tá bom? Então, o oficial, ele não é melhor do que o sargento. E dito isso, agora sim você pode entender o que eu vou te dizer, tá? A carreira do oficial, ela é muito melhor do que a carreira do praça. O que é que eu quero dizer com isso? É que o oficial, aquele que se forma na mão, o oficial de carreira, ele tem muito mais oportunidades, ele tem um salário melhor do que o salário ali que o militar, que o sargento vai ter. Então, ele vai ter uma carreira muito melhor, ele vai ser promovido mais rápido, tá bom? Inclusive, o oficial, ele se forma ali na mão como aspirante, e ele pode chegar até general de exército. Enquanto que um sargento, um terceiro sargento que se forma na ESA, ele vai chegar no máximo a capitão, tá bom? Então, é só pra você ter uma ideia, né? Um cara que se forma ali com 24 anos de idade, que foi a idade que eu me formei na mão, com cerca de 31 anos, 32 anos, ele será capitão. Enquanto que um sargento que se forma na ESA, com 20 anos de idade, por exemplo, cara, ele vai ser capitão, e se ele chegar lá, né? Porque nem é todo mundo que chega lá. Ele vai chegar com cerca de 50 anos de idade, a capitão. E é o máximo que ele pode chegar. Então, isso é só um exemplo pra você ver o quanto a carreira do oficial era melhor do que a carreira do praça, tá bom? Do que a carreira do sargento. Isso quer dizer que o oficial é melhor do que o sargento? Não, mas a carreira... É por isso que a gente sempre traz essa informação pra você, pra que você possa escolher o melhor caminho. Eu conheço sargentos, né? Que o cara foi lá, se formou na ESA, e ele só veio entender isso que eu tô te falando depois que ele tava formado, depois que ele não tinha mais idade pra fazer concurso pra ser oficial, tá bom? Então, por isso que eu recomendo que você que tem 16, 17 anos de idade, você que é bem jovem, cara, estuda pra carreira de oficial, estuda pra os concursos de oficial. A gente tem o SPSEX no Exército, a gente tem o Colégio Naval e Escola Naval na Marinha, a gente tem a EPICAR, né? Pra galera um pouco mais jovem. E também temos a AFA na Aeronáutica. São concursos que vão possibilitar que você entre numa carreira de oficial. E detalhe, você pode, como eu já falei em outros vídeos, né? Estudar pra mais de um concurso. Você pode estudar pra ESA e também pra SPSEX ao mesmo tempo. Você pode fazer as duas provas no mesmo ano, tá bom? Mas é importante que você entenda que o oficial, ele vai ter muito mais possibilidades, inclusive pra fazer curso operacional, pra ser operacional, né? Existem áreas de atuação que somente o oficial pode atuar, né? No Exército, por exemplo, somente o oficial pode ser piloto de helicóptero na Aeronáutica e na Marinha também, da mesma forma. Só quem pode ser piloto é o oficial, tá? Então, existem muitas oportunidades que o oficial vai ter que o sargento não vai ter, tá bom? Então, lembre-se disso. A ESA e a SPSEX, uma escola não é melhor do que a outra, o oficial não é melhor do que o sargento, porém, a carreira do oficial é sim, sem sombra de dúvidas, bem melhor do que a carreira do sargento, tá bom? A gente espera que isso mude, né? Que a gente tenha uma carreira de sargento cada vez melhor, porém, isso é uma realidade, pessoal, não somente nas Forças Armadas, isso é uma realidade nas Forças Auxiliares, isso é uma realidade em qualquer Exército, Força Armada do mundo, tá? A carreira do oficial geralmente é bem melhor do que a carreira do praça, beleza? Então, deixa a sua opinião aqui abaixo, lembre-se que você pode estudar para esses concursos militares com o ENT-1000. Vou deixar aqui na descrição um link para você conhecer o nosso preparatório, que é 100% online, tem dois anos de acesso e vai te possibilitar e se preparar para todas as etapas de um concurso militar para você realizar o seu sonho e ser aprovado, tá bom? Então, não esquece, o link está aqui na descrição, um grande abraço, fica com Deus, fé na missão. Tchau, tchau!